A expectativa de cada atleta é fazer bonito nos campos e nas quadras durante as competições que começaram dia 21 de julho e se estendem até o dia 27, por meio da etapa regional dos Jogos Escolares Maranhenses, este ano sediada em Caxias. A competição é promovida pela Secretaria Estadual do Esporte Lazer, SEDEL, em parceria com a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Adjunta de Esporte. Além de Caxias, a etapa regional conta com atletas de mais oito municípios que compõem a região dos Cocais. Caxias foi feito realmente uma vistoria técnica, o pessoal vieram, fizeram todo um levantamento na cidade toda, a parte de hotelaria, a parte de estrutura física, os campos de futebol, foi feito tudo. Então, assim, a SEDEL nos confiou a dar esse crédito para Caxias porque já estava merecendo uma regional em Caxias. Porque dois anos, ano passado, nós pleiteamos, mas não foi possível por questões políticas. Mas este ano, graças a Deus, foi concedido e está aí a regional. Essa regional de Caxias contempla oito municípios, né? Tem como objetivo, além de fomentar o esporte nessa região, nos municípios, que os alunos possam oportunizar o talento esportivo, tem como objetivo também se classificar para a fase final dos Jogos Escolares Maranhenses lá em São Luís. A etapa conta com modalidades individuais e coletivas, como tênis de mesa, xadrez, futsal, basquete, handball, vôlei de quadra, vôlei de areia e atletismo. No geral, são 1.180 atletas competindo. Tanto para Ramon, atleta do handball de Caxias, quanto para seu técnico, as expectativas são boas para conseguir vagas para os Jogos Escolares Maranhenses, que acontecerão em agosto na capital São Luís. Porque esse ano nossa equipe está forte e eu estou muito confiante que a gente consiga passar para o gênero. A equipe está preparada, a equipe já tem um tempo de treinamento. Eu acho que esse ano eles já estão bem amadurecidos dentro do handball e pode ser que eles façam uma boa partida. Eu creio que sim, estou torcendo por eles. Os jogos acontecem em vários ginásios e praças esportivas de Caxias.